É o programa de que todos falam. É preciso ter nervo, dinamismo e motivação. A versão portuguesa de um formato vencedor. É preciso entusiasmo e paixão. Ser ambicioso e conhecer bem o negócio. Espera ideias de negócios novas, diferentes e sem vícios. Investimentos viáveis e lucrativos. Está a chegar o programa mais ambicioso de sempre da televisão portuguesa. Brevemente, Shark Tank. O Lago dos Tubarões. Investimos em si.